cores formas e sabores que se destacam na natureza numa interação de mutualismo as plantas oferecem seus frutos como recompensa nutritiva para que os animais dispersem suas sementes dentre as plantas com frutos carnosos se destaca a família mirtace com cerca de 1.200 espécies está entre as mais especiosas para a flora brasileira representantes já utilizados como frutíferas pertencentes a metácea são recorrentes no nosso dia a dia quem nunca comeu jabuticaba no quintal da avó ou saboreou uma goiabada na sobremesa mas obviamente que as nossas conhecidas são uma pequena mostra de toda a diversidade que temos disponível na natureza eu me chamo Karine Valdemarim e no meu projeto de doutorado realizado no programa de pós-graduação em biologia vegetal da Unicamp investigo se as características dos frutos estão relacionadas com o histórico evolutivo das plantas estou trabalhando com frutos de Eugênia um gênero de mirtace conhecido pela pitanga e busco entender se existe padrão na composição química morfologia e cores para grupos de espécies os frutos todos estão sendo obtidos em expedições de campo contemplando todas as vegetações do Brasil em casos específicos também são utilizados materiais já arborizados sendo extraídas as características de interesse a partir de suas etiquetas além disso uma árvore filogenética de Eugênia é necessária essa árvore e nada mais é do que a história de parentesco entre as plantas similar a uma árvore genealógica obtida com pequenos fragmentos DNA das plantas e análises bastante trabalhosas nelas são plotadas as características de interesse nesse estudo os dados químicos como quantidade de açúcares e capacidade antioxidante os dados morfológicos como forma tamanho além das cores dos frutos quando maduros assim se encontrarmos padrões para agrupamentos de espécies fica muito mais fácil para direcionar estudos para características específicas por exemplo digamos que eu queira frutos com alta concentração de antioxidantes aqui vamos representar essa característica variando de rosa claro a vinho sendo vinho as maiores concentrações apesar da variação observada temos um grupo com predominância de cores mais fortes maiores concentrações logo representantes desse grupo seriam excelentes espécies para realizar estudos mais aprofundados com antioxidantes com esses dados posso também abordar a evolução dos frutos no gênero investigando se agrupamentos de espécies frutas possuem características que atraem grupos específicos de dispersores e este é apenas um passo para conhecermos melhor nossas frutas nativas suas interações da natureza e o potencial para seu uso como frutíferas pois só é possível conservar aquilo que conhecemos